O espaço geográfico físico em adorar a Deus Mas não estava preocupada com a vida purificada, com a vida santa Tem muitas pessoas preocupadas aonde congregar Mas nós temos que se preocupar, sabe por quê? Com a vida santa, purificada pra Deus Deus, ele se importa com a nossa vida Porque a maior oferta e adoração que nós podemos fazer pra o nosso Deus É a nossa vida num altar Você acha que Deus vai receber uma adoração, uma oferta De uma pessoa que vive de qualquer jeito? Não, nós temos que estar com a vida num altar É isso que o Senhor quer de nós Pra depois ele receber o que nós temos pra dar pra ele Primeiro ele disse, filho, espere aí Eu vou fazer uma avaliação, eu vou ver como é que você está Ele olha primeiro pro afetante pra depois olhar para a oferta Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Irmãos, ó Jesus a encontra sozinho e a mulher Nem aqueles mais discípulos Que os mais chegados que sempre se destacavam que era Pedro